A coletiva de imprensa da Fazenda 14 aconteceu no programa Hoje em Dia e, como prometido, seis peões foram confirmados. Sim, confirmados, pois o que tudo indica, a tal lista vazada é a lista oficial. É claro que pode ter alguma novidade com alguns nomes não mencionados. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. A primeira confirmada foi Ellen Cardoso, conhecida artisticamente como Moranguinho. É esposa do Naldo Beni e o casal tem uma filha. Entrou para viver a experiência, já havia sido convidada antes, mas agora está pronta. A Ruivinha de Marte, segundo ela, será debochada. Vai responder com suas dancinhas e está sem estratégia. Vai ser ela mesma e deixar rolar. Está em busca de fama e dinheiro, conquistar o público da TV e mostrar o seu lado cantora. Já para Débora Albuquerque, participar de A Fazenda era o seu sonho. Faz tudo para aparecer e adora. Se acha artista desde o nascimento e sem o marido, disse que vai ser um furacão. Está mais brava e preparada. É explosiva, elétrica e, segundo ela, pode vir os 20 peões que está pronta. Thomas Costa, conhecido por ter pavio curto e ser sem filtro, disse que é bonzinho, mas não pisem no seu calo. Está entrando em A Fazenda em busca do prêmio. Não quer fazer VT, está preparado para passar pela votação do público e sabe que não tem como agradar a todos. Irã Malfitano, ao ser questionado, disse que não é planta, é tranquilo, mas tem seu limite como todos. Se precisar trabalhar, trabalha e se tiver que mandar, manda também. O que mais o irrita é a falsidade e a injustiça. Está entrando em A Fazenda pela oportunidade de se conhecer e gosta das coisas que o tiram do cotidiano. E a tão esperada e confirmada por muitos portais, Deolane Bezerra, disse que sempre quis participar do reality A Fazenda. Seu maior medo é não saber lidar com a saudade dos filhos e da família. Ela quis entrar na Fazenda para ter visibilidade do público da TV e por ainda ser muito julgada. Espera passar uma boa imagem. Ainda hoje será confirmado mais um participante de A Fazenda 14. Logo volto com mais um vídeo. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!